O Ussato tá bem ali. Muito obrigada. Peraí. Aquele ali é o Ussato? Ei, inseto. Desacelerou de novo. O que você é? Uma lagarta? Para de choramingar por algo tão fácil. Quem diabos é que tá choramingando aqui, hein? Olha, eu não sabia que é inseto falar. Ah, insetinho tá bufando pra mim? É que você tá pegando tão leve comigo que eu deixei escapar a Rose. É desse tipo de elogio que eu gosto. E eu vou retribuir. Parece que você está finalmente começando a fazer o meu tipo. Tô achando que eu vou poder te levar comigo mais cedo do que eu pensei. Ah, não pode ser. Aquele... é mesmo o Ussato? Ai, que músculos perfeitos! É, o treinamento é tranquilo, né? Quê? Tô... 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 Tô...